E aí, Diogo? Fazendo o quê? Outra competição de retilheiros. Outra competição? Eita, vamos ter a segunda, então. Como é que vai ser essa aí, então? Avisa pra gente. Sim. Essa pista aqui? Explica aí como é que vai ser. Vai ser o carro descendo assim. Ah! Sim, aí quem é que vence? Não sei. Acho que é o Vasco Bão Preto. Não, eu tô perguntando como é que vai saber quem venceu. É quem chega mais longe? Sim. Ah, entendi. Então, peraí. Eles vão descer na pista. Quem conseguir descer e chegar mais longe no chão, vai ser o vencedor. É isso? Sim. Então, pronto. É interessante. Então, vamos começar a competição, hein? Mas antes, vamos mostrar nossos competidores aqui e a torcida. Vamos lá, galera. Vê como é que vai ser. Estão aqui nossos competidores, todos apostos. Só os carros mais rápidos da cidade dos Hot Wheels, hein? Olha aí. Todos esperando com a gasolina tanque cheio e a pista já está toda limpa, lubrificada para eles descerem. Agora, olha aqui o organizador, o Diogo, o menino de novo. E agora, bora ver a torcida. Olha aí, galera. Olha o tanto de gente que veio assistir. Olha o tanto de gente de vários locais, de várias cidades de Hot Wheels. Estão todos eufóricos para ver essa competição. E aí, galera, quem vai vencer? Eu não sei. Está muito dividido. Cada um tem seu preferido. Vamos ver, então, quem vai ser o vencedor da segunda competição de Hot Wheels. Vamos lá, galera. Vamos começar, galera. A pista já está toda montada. Quem chegar mais longe aqui no chão, será o grande vencedor da segunda competição. Que comece. Agora. Primeiro. Vai, vermelho. Vai, devagar, assim o que cai. Só o aranjo. Opa, nós vamos marcar. Próximo competidor. Vai. Qualquer um. Ele aqui. Eu. Preto com azul. Vai. Não conseguiu passar. Eliminado. Vai-te embora. Próximo. Só o azul. É a mesma coisa. Vai lá, azulzão. Opa, quase passou. Fica no seu canto. Próximo. Eu. Eu sou mais rápido. Está enganchado. Está enganchado. Cuidado para não enganchar na pista. Opa. Passou do azul. Próximo. Diogo, tira o braço do meio. Senão ninguém vai ver. Eu. Tira o braço do meio. Eu. Não conseguiu. Caiu virado. Eliminado. Vai-te embora. Eu. O rebote. Passou um pouco. Ficou na mesma posição do vermelho. Próximo. Ei. Diogo, não empurra os carros. Está empurrando eles. Eita, deu uma cabalhota. Eliminado. Não. Deu certo. Fica aqui. Próximo. É o dourado. Vai lá, dourado. Opa. Vai para o seu canto. Mais um. Que competição acirrada. Eu sou preto e amarelo. Não conseguiu. Diogo, tira o braço do meio. Vai-se embora. Quando soltar o carro, não toca o braço. Senão ninguém vai ver. Vai. Eu. Pronto. Opa. Mesmo local do amarelo. Mais um. Eu. Que competição maravilhosa. Outro azul. Vai lá, outro azul. Outro azul. E também não conseguiu. Então, vai-se embora. Próximo. Vamos lá. Acelera, pessoal. Eu. O vermelho. O vermelho. Derrapou. Mais passou. Diogo, não empurra os carros. Outro vermelho, só eu. Você está empurrando os carros. Está atrapalhando. Opa. Mais um. Só outro vermelho. É lá, outro vermelho. Eita. Está vencendo por enquanto, hein. Próximo. Que competição. Outro vermelho. Mas não quebra a pista. Vai. Outro vermelho. Opa. Empatou com o azul. No momento, quem está ganhando é o vermelho, hein. Vamos lá. Vou até mudar aqui um pouco a câmera para mim. Opa. Esse aqui também vai lá para trás. Próximo. Faltam só mais uns sete ou oito carros. Eu. Vai lá. Preto com o vermelho. Opa. Mais um. Vamos lá, pessoal. Eu. Branco. Mais um. Está acabando. Faltam só mais uns. Sei noção aqui. Eita. Deu uma travada. Que pena. Eliminado. Vai-se embora. Eu. Próximo. Eu. O Diogo está empurrando e está atrapalhando. O azul passou direto. Não dá nem para ver. Pessoal, onde ele foi. Foi até a torcida. Ele bateu na torcida. Vamos ver o próximo, então. Que azul rápido. Sou eu. Espera aí, branco. Deixa eu filmar direito, branco. Tem calma. Opa. Fica no vermelho. Espera aí, Diogo. Tem calma. Deixa eu ajeitar a câmera. Diogo. Eu. Diogo. Deixa eu ajeitar a câmera. Pelo amor de Deus. Deixa eu ajeitar a câmera. Sou eu. Vai lá, azul. Verde. Eu sou eu. Verde. Derrapou. Espera aí, pessoal. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Falta só o preto agora. No momento, o azul está ganhando. Ele foi tão rápido que foi bater na torcida. Eu também acho que o preto vai bater na torcida. Então, eu vou organizar um pouco aqui. Tenha calma. Eu vou ajeitar a torcida. Espera aí. Pessoal, vamos afastar um pouco, porque o preto vai vir. Pronto. O azul fica no canto dele. Lembrando que o azul foi prejudicado por causa da torcida que estava no meio. Espera aí, Diogo. Tu tem muita pressa. Pelo amor de Deus. Volta, preto. De novo. Vamos lá. Deixa eu ajeitar a câmera. Quando eu falar já, o preto pode ir. Uma, duas, meia e já. O preto também passou. Mas teve um pequeno problema, pessoal. Porque o preto, ele teve vantagem. Vamos mais uma vez, então. Pessoal, vai ter de novo o azul e o preto, porque o azul foi atrapalhado pela torcida. Vai, azul. Arrocha. Opa. Marca aí. Vai, preto. Arrocha, preto. Vai, ligeiro, preto. Vai, preto. O azul venceu, pessoal. De novo. Mais uma competição. Não tem para ninguém. Espera aí. Que tal mais uma? Sim. Eu acho que não pode, porque o azul chegou no canto o mesmo que o preto, só que o preto não conseguiu vencer. Então vai ser na próxima competição. Então, o grande prêmio vai para o azul. Tchau, pessoal. Se inscrevam no canal.